Olá pessoal, meu nome é Luiz Alfredo, eu sou médico, sou formado há cerca de 5 anos, atuo na área de psiquiatria e saúde mental. Estamos chegando agora para fazer um trabalho aqui em Brejo da Madre de Deus e atender toda a população. A psiquiatria é uma área que compreende todos os transtornos e desordens da mente humana. Hoje em dia a gente sabe que mais de 6% da população mundial é acometida por transtornos mentais, não só transtornos incapacitantes, mas principalmente transtornos depressivos e principalmente ansiosos também. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com esse tritranstorno. No mundo, no máximo 50% dessas pessoas infelizmente terão ajuda ou serão assistidas por algum médico. Estamos aqui para ajudá-los. Então você que é daqui da região, da cidade de Brejo da Madre de Deus, estaremos atendendo a cada 15 dias, às segundas-feiras, pela manhã. Venha, vamos bater um papo.